E aí Ô, Dona Romila, tudo bem? Bom dia, Tiago. Bom dia. Só passou no sujo aí, Dona Romila. Só me desculpa aí. Não, tudo bem com você, Tiago? Tudo bem, graças a Deus, e a senhora tá bem? Graças a Deus, tô bem. Que legal. O seu marido tá bem também? tá tudo bem, tá viajando trabalho de negócio é sim, viajar é bom eu não consigo viajar tomando conta aqui dessa limpeza dificilmente eu vou conseguir fazer o que vocês fazem curtir a vida aí viajando vamos trabalhando quem sabe um dia bom trabalho aí pra você valeu Dona Romildo, fica com Deus nossa, tanta coisa fazendo essa casa patroa vai, sai cedo provavelmente deve estar no shopping curtindo, pegando aquele ar-condicionado na cara e eu aqui nesse calor fazendo um monte de coisa me impediu fazer um monte de coisa é bolo, é comida especial tem que colocar feijão no fogo ai, ela cheia da grana cheia da grana pro marido dela só no exterior, de boa só mandando dinheiro pra ela e eu aqui bem que ela podia melhorar meu salário, né mas vambora, né fazer o que vamos catar esse feijão antes que ela chegue bom dia, Vanusa bom dia, Vanusa ô, patroa, bom dia tudo bem, Vanusa tudo bem, como foi o passeio? tava lá no shops? não, Vanusa aliás, eu tava me sentindo um pouco mal eu acabei indo ao médico fazer uns exames de rotina pra ver como é que tá a minha saúde mas Vanusa você fez o bolo que eu te pedi ah, patroa, me desculpa mas a lista tava grande não deu tempo pra colocar um feijão no fogo ainda pra ver se dá pra cozinhar pro almoço ainda tá, por isso que eu tô aqui na correria, tá bom? ah, tá porque eu vim em jejum, né porque eu fui fazer os exames eu achei que eu ia comer aquele bolo de mas tá bom, Vanusa não se preocupa não obrigada a si mesmo quer que eu faça o bolo quer que eu faça as coisas eu deveria cobrar pra cada coisa que ela coloca na lista pra fazer é muita coisa mulher folgada falando que foi no médico no médico e fez exame não lá perguntei alguma coisa não pode saber da vida dela, não? quero meu dinheiro no bolso quero meu dinheiro no bolso ei, meu amor tô vendo aqui agora a ligação sua e aí, como é que tá aí? tá tudo bem? nossa, que bom ó, por aqui você não se preocupe tá tudo sob controle, viu? nossa, a empresa aqui tá ótima e olha o carro que você falou que eu podia trocar já fui na agência já troquei peguei um todo automático muito bom, viu? troca o seu também, tá, meu amor? sim ah, hoje sim? aham tá bom então já vou falar com o pessoal lá da empresa pra agilizar isso também não, não tenha pressa de vir embora tá tudo sob controle continua aí que tá dando tudo certo pelo que eu tô vendo, tá bom? tô vendo que tá de vento em poupa a empresa aí que bom, meu amor tá bom então um beijo saudade, viu? tchau nossa meu amor é muito preocupado comigo deixa eu lá trocar minha roupa e descansar um pouquinho e aí, Thiago tô indo embora já como é que foi o seu trabalho aí hoje? ah, tô aí, batalhando aí muita coisa aqui pra fazer, hein? é forma que tu vão fazer aqui, né? é forma, tem uma poeirada que vem da rua então eu não consigo limpar esse negócio mas... mas não já não deu esse horário, não? porque é o meu, meu filho deu horário, eu largo tudo e vaso vou embora ah, não, eu vou ficar até mais tarde aqui vou terminar o serviço que eu deixei aqui embora agora, não mas você... uma hora dessa? pois é você não tá saindo mais cedo, não? não, impô deu cinco horas, ó eu, puf já peguei minha bolsa e tô vazando aqui eu não fico, não porque, ó vale não, Thiago patroa cheia do dinheiro tem empresa, tudo quanto é lado o meu filho dela tá passeando você sabe o que ela podia fazer? com essa dinheirama toda viajar e me levar viajar e levar você? eu ia só de acompanhante fazer as coisas pra ela, né? ah, não, fica aqui, ó nesse apartamento aqui e eu tenho que fazer tudo e ela sempre deixa uma lista pra fazer um monte de coisa sabe que eu tô pensando agora? ah, valeu cada coisa que ela me pedir pra fazer eu vou chegar pra ela com jeitinho e falar com ô dona dona humilda até faça esse bolo pra você mas você tem que me pagar cem reais não faz isso não dona humilda é gente boa demais ela é cheia do dinheiro, cara não precisa de dinheiro mas só porque ela tem dinheiro a gente boa demais nossa, dona humilda toda vez passa aqui, ó me cumprimenta os outros descem do prédio aqui e ninguém fala nada comigo não fala não, é o pessoal aqui tudo eu quero saber se é boa ou ruim não eu quero, ó din din no meu bolso din din no meu bolso só você, né? vou lá, vou lá que eu vou descansar bom trabalho, Thiago valeu, tchau oi, dona humilda bom dia, dona humilda oi, dona humilda sempre dá bom dia pra gente dessa vez não deu bom dia será que eu põe, ó deve estar num dia bom, não dona humilda nem sabia que a senhora tava chegando olha, acabei de fazer aquele bolo que há três dias a senhora me pediu bora experimentar agora? vou preparar seu café agora entendi me pediu esse bolo há três dias fiz fez tão pouco caso tá vendo só? por isso que eu não vou fazer as coisas agora quando ela me pediu, eu não vou fazer não eu, hein? pouco caso é esse? ei, meu amor sim, foi eu que mandei foi, eu mandei o resultado do exame você viu? tá, você não entendeu, né meu amor eu vou te explicar eu fui fazer o exame de rotina e peguei o resultado hoje e o médico me falou que eu tô tem um pouco tempo de vida meu amor eu queria tanto que você viesse pra ficar comigo tô sentindo muito sua falta como assim? ei alô amor me ligou eu ligou de novo deve ter caído amor a ligação caiu como assim? você ligou? como? não não me deixe por favor como você não quer uma mulher doente? não faz isso comigo por favor amor amor na hora que eu mais preciso dele ele me deixa rapaz será que houve com dona Romilda? nunca mais passou aqui nunca tem uns 15 dias que eu não vejo dona Romilda bom esse pessoal rico assim não é nem bom ir lá na casa de repente tá viajando é dona Romilda deve estar viajando ó Valusa bom dia bom dia bom dia vem cá tem uns 15 dias que eu não vejo dona Romilda ela tá viajando? tiago você não tá sabendo não? o que que houve? dona Romilda tá com a doença terminal tá de cama tiago doença terminal? menino você não sabe da maior quando o marido dela soube que separação que isso? tá lá sofrendo na cama nossa coitada dona Romilda uma doença triste de ver marido depois que assinou as papeladas nunca mais ele apareceu tá lá coitada ó ô Valusa fala com ela lá se eu posso fazer uma visita a ela que esse pessoal rico a gente eu que vou perguntar tiago pergunta ela de repente eu vou lá fazer uma visita a ela tem muito tempo não tá eu gostava dela tem muito tempo não e tá me sugando demais já me sugava antes agora doente então eu tenho que fazer além da casa eu tenho que cuidar dela e tudo mais vai lá mas eu vou perguntar ela lá pergunta ela pra mim tá bom? porque o negócio fala melhor isso pra ela não sabia que você não sabia cara é não tinha nem noção pois é tá triste a situação coitada da dona Romilda gente o que eu posso fazer por ela? ô Thiago Thiago opa eu conversei com a dona Romilda lá e ela gostaria muito que você fosse visitar ela ela tá assistindo tão sozinha Thiago poxa legal vou lá sim bom vamos lá agora mas agora eu tô todo fujo sim não tem problema não Thiago ela já tomou banhozinho dela ela falou não pode chamar aí lá olha mas eu vou te falar uma coisa não estranha não tá por quê? porque ela já era uma senhora assim agora ela tá muito acabada coitada da dona Romilda tá ela tá assim você tá aí reconhecido vai lá vai lá visitar de repente ela até pode ir lá agora? vamos vamos dona Romilda oi Vanosa dona Romilda o Thiago tá aqui ele veio te visitar ele pode entrar? ai claro Vanosa eu deixaria entrar por favor tá bom então não Thiago dá licença hein ei dona Romilda o que que tá havendo aí dona Romilda? é Thiago infelizmente eu não tô nada bem Thiago tenho pouco tempo de vida que isso dona Romilda tem 15 dias que a gente se viu você tava tão feliz lá pois é Thiago mas sabe como é né a doença não avisa quando chega e a Vanosa tadinha ela me ajuda o tempo que ela pode mas ela não pode ficar aqui depois do horário dela e esse tempo eu fico sozinha não não mas ela não pode ficar sozinha não então vou fazer o seguinte na minhas horas de folga calma dona Romilda na minhas horas de folga eu venho aqui te ajudar tá o que a senhora precisar de mim eu vou deixar meu número do telefone você liga pra mim eu venho correndo aqui mas Thiago você tem seu trabalho Thiago não se preocupe com meu trabalho isso aí é hora de folga e quando eu não tô trabalhando eu venho aqui cuidar da senhora a senhora sempre foi muito boa pra mim eu não vou deixar a senhora assim não e tem outra vai começar hoje vamos tomar um banho de sol ai que bom Thiago isso vai ser muito bom vai ser sim vamos lá pra janela que nós vamos tomar um banho de sol agora ai Thiago você é tão bondoso Dona Romilda Dona Romilda o que que tá vendo Romilda ah o que que você dona Romilda não me assusta chama de Romilda Thiago Romilda é só uma brincadeirinha com você não faz isso não Dona Romilda que olha eu vim correndo subi aquelas escadas correndo pra chegar aqui nem peguei elevador pois é Thiago eu me sinto assim tão bem perto de você por isso que eu te liguei você vai ficar aqui um pouquinho perto de mim ai Dona Romilda eu também me sinto muito bem perto de você quando eu tô lá em casa o tempo todo eu penso a senhora como é que a senhora tá passando a noite ainda mais passando a noite sozinha aqui Thiago eu tava pensando aqui você cuida tão bem de mim por que que você não vem morar aqui morar aqui com a senhora? sim ai que felicidade eu preciso dar notícia pro meu marido então amor eu preciso que você venha pra casa agora correndo não amor o que eu tenho pra falar com você é só pessoalmente larga a empresa larga tudo aí vem agora não importa deixa tudo de lado o que eu tenho pra falar é muito importante tô te esperando tá bom? um beijo amor te amo ô Vanusa prepara aquele bolo Vanusa que meu maridão tá chegando pra tomar um cafezinho com nós acredito antes era só ela antes era só ela e achava que ela ia morrer agora é marido pra lá marido pra cá fazer bolo oxe ai amor que bom que você chegou tava doido que você chegasse pra te dar notícia vem logo amor vem o que que foi amor ai eu tava ansiosa pra você chegar nossa me assustou o que que tá acontecendo com você amor você não sabe eu tô curada curada? e olha eu acho que foi os seus carinhos que me curou porque eu não tenho mais nada amor graças a Deus meu amor vamos fazer o seguinte temos que comemorar sim e olha eu já pensei em tudo você queria conhecer o exterior viajar não era meu sonho mesmo então nós vamos nós vamos hoje nós vamos comemorar a minha vida novamente eu nasci de novo é isso mesmo muito bem vamos arrumar nossas malas vamos lá é os dois ficaram tão empolgados que nem comeram o bolo Tiago se deu é bem um simples zelador e agora eu era dona de várias empresas esposo da dona Romilda bem que eles podiam ter me levado pra essa viagem Tiago bem que sabia que eu queria era viajar sem tanto dinheiro e vocês gostaram dessa história? vocês acham que a dona Romilda e o Tiago poderia ter me levado nessa viagem com eles? deixe a sua opinião aqui nos comentários e aproveita compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos um grande beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau